Olá, boa noite. Boa noite. O drama das cheias. Mesmo sem chuva há dois dias, aumenta o número de cidades atingidas no Rio Grande do Sul. Casas alagadas e torneiras vazias. Moradores de municípios da região metropolitana ainda sofrem com a falta de abastecimento depois das enchentes. E veja também, na contramão da crise, comércio de Santa Maria amplia contratações no final do primeiro semestre. Em passo fundo, construção civil aquecida também garante manutenção de empregos no setor. E na série especial sobre o estádio olímpico, a geração de atletas das conquistas históricas do Grêmio na década de 80. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Mais um município entrou hoje para a lista de atingidos pela chuva. Foi Eldorado do Sul na região metropolitana. Agora são 65 cidades. A boa notícia é que o número de gaúchos em abrigos caiu para 1.363. O Guaíba também começou a baixar, mas ainda está a 2 metros e 1 centímetros acima do nível normal. 25 centímetros a menos do que ontem. Apesar disso, a situação ainda é preocupante. A imagem parece de um barco, mas foi feita na carona do motociclo de um morador da Ilha da Pintada. O dia que deu a maior cheia mesmo começou na segunda-feira passada pela noite, que deu um vento sul e represou muito a água. Então está cada dia subindo mais e de ontem para hoje também subiu bastante. As cheias mudaram completamente a rotina de quem vive nas ilhas do Guaíba. Essas fotos mostram o quanto a água subiu. Repare que muitas ruas estão submersas. A casa está com meia casa de água. Não tem como ficar dentro. Não tem muito o que fazer? Não. Ao vivo no programa Canal Aberto, a repórter Angélica Coronel mostrou a dificuldade enfrentada pelos moradores. A água avançou mais uns 30 metros, apesar de não ter chovido. Ou seja, a água que era para recuar, ela continua avançando aqui. Essa é a rua principal da Ilha da Pintada, ou melhor, é a rua que fica mais de frente para o rio. São as casas, as primeiras casas, as mais afetadas, e a água não baixou. Muitos ainda não sabem quando poderão voltar para casa. Este homem montou acampamento no meio da rua. Por enquanto, só está nós. Os outros estão nos abrigos. O senhor não quis ir para um abrigo? Não, eu quero ficar aqui perto de casa. Eu cuidei na minha casa e em 20 minutos tapou o relógio da água. Então, está piorando a situação. E parece que a previsão é de chuva, né? Outro ponto que preocupa os porto-alegrenses é a Zona Norte, na região próximo ao Arroio Feijó. Mas a Defesa Civil informa que não há risco de rompimento do dique. Não existe a possibilidade hoje do rompimento do dique. Ele está absolutamente sob controle. Então, tranquilizar todo mundo para que não entre em pânico, não necessitem sair de suas casas, não escutem boatos e procurem sempre a informação oficial da Defesa Civil ou da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. O sul do estado terá uma sexta-feira de tempo instável. Em Bagé, sol com muitas nuvens. No amanhecer, faz 8 graus. Em Pelotas, o dia vai ter períodos de céu nublado e possibilidade de chuva. A mínima fica em 13 e a máxima em 23 graus. No litoral sul, sol e nuvens. Pode chover a qualquer hora do dia. Em Rio Grande, a máxima chega aos 22 graus. E além dos problemas causados pela enchente, moradores de Alvorada, na região metropolitana, sofrem com a falta de água há quatro dias. Em algumas regiões, também falta luz. O município decretou o estado de calamidade pública. Para poder abrir as portas, o comércio precisou improvisar. Ao longo do dia, a população se mobilizou em busca de água. A água que transborda o arroio, inunda casas e faz desabrigados é a mesma que falta nas torneiras de 210 mil pessoas. É toda a população de Alvorada, município vizinho de Porto Alegre. E não adianta esgaçar a torneira, que não sai nenhuma gota. Com as cheias, a bomba que abastece a cidade ficou embaixo d'água e parou de funcionar. A prefeitura decretou estado de calamidade pública. Nós notificamos a Corsã para que ela restabeleça rapidamente a distribuição da água potável na cidade. Nós solicitamos que, nesse momento, tivesse caminhões-pipas à disponibilidade das pessoas, né? Para que as pessoas possam beber água potável, né? Porque é um problema muito sério de saúde para a cidade, se não tiver água potável. E nós estamos estudando algumas outras medidas, talvez judiciais, para que isso seja mais rápido. As lojas e escritórios adotaram o rodízio de funcionários para não fechar. Este restaurante manteve as portas abertas, mas aumentou a despesa. Compra 280 litros de água mineral por dia para preparar a comida. E trocou a louça por utensílios descartáveis. A gente ficou numa situação de não saber se poderia abrir ou não, assim como outros restaurantes fecharam. Então, agora a gente optou por abrir, porque eles entenderam e eles mesmo nos trouxeram isso. E disseram, não, a gente prefere mesmo que sejam em pratos descartáveis, mas que vocês continuem servindo o alimento, porque senão nem eles não têm aonde ir, não tem como produzir o alimento em casa. Aqui no bairro americano, um dos mais populosos de Alvorada, esta é a primeira vez que um caminhão pipa vem aqui abastecer o bairro nos últimos quatro dias. A gente vai tentar agora conversar com os moradores que estão tentando se abastecer de água. Muito bom dia. Bom dia. Então, seu nome? Neuza. Dona Neuza, é a primeira vez, então, que esse caminhão pipa está aqui no bairro? Que eu estou pegando água no caminhão é a primeira vez. Eu não vi ele estar aqui antes disso. É a primeira vez, né? Quantos de água a senhora vai levar hoje? Um balde? Vai esse balde e essa bombona. E a senhora vai fazer uso dessa água o quê? Para limpeza? Para comida? Não, não. Só para louça e para comida. Nas margens do Arroio Feijó, bairros inteiros estão embaixo da água. Tamires veio de Porto Alegre para ajudar os que perderam tudo. A gente trouxe café nescau para as crianças, café preto para alguns, kit higiene, sanduíche. A gente criou esse grupo para ajudar, porque a gente está vendo que as pessoas estão pensando necessidade e ninguém está ajudando. Em Alvorada e Viamão, a Corsã estima que o abastecimento seja retomado entre a noite de sábado e o domingo. Já em Cachoeirinha, a água deve retornar às residências a partir de amanhã. A empresa afirma que está tomando medidas para normalizar o serviço, mas como a cheia dos rios e arroios atingiu as estações de bombeamento, até o acesso aos equipamentos está difícil. E outra cidade que enfrenta problemas no abastecimento de água é Gravataí. O serviço só deve ser normalizado a partir de amanhã. No município, dezenas de famílias seguem sem previsão de retorno para casa. Quem conseguiu permanecer na comunidade onde vive, montou uma rede de solidariedade. No segundo dia sem chuvas em Gravataí, pouca coisa mudou na vida dos moradores do bairro caça e pesca. A rua Guilherme César Ventura segue interditada. Andar por aqui só de barco. Por trás das casas passa o rio Gravataí. Logo adiante, onde pode-se ver aquelas árvores, é uma lagoa. E neste local onde nós estamos é a rua, a via pública. Mas há quase uma semana que não existe mais essa distinção. Por enquanto, nenhum morador conseguiu voltar para as suas casas. Eles aguardam o nível das águas baixar. Isso vai levar um mês, eu acho. Tudo isso, será? Eu acho. De 20 dias, 30 dias. E ainda vem mais chuva por aí. Quase todos os moradores da rua estão na mesma situação. A minha cama ainda não colocou água no colchão ainda. Aí nós dormimos ali. Uma das poucas casas que não está inundada pelas águas virou o QG da vizinhança. Ah, quando é que está sequinho, a gente conseguiu, o vizinho prestou a casa, a gente está no seco, então ajuda os vizinhos. Um ajuda o outro aqui. É assim que funciona. Nós somos vizinhos aqui tudo há mais de 30 anos. A escola municipal do bairro é outra referência. Aqui estão acontecendo as ações de vigilância em saúde e assistência social. A população está sendo vacinada contra a leptospirose e hepatite A e B. Também está sendo distribuído hipoclorito para ser utilizado na água para beber. Coloca duas gotas para cada litro de água e espera 30 minutos para poder consumir. A água da enchente pode estar transmitindo doenças para as pessoas, né? Então a gente veio trazer informação para tentar prevenir. O Banrisul abriu linhas de crédito emergenciais para pessoas físicas, empresas e agricultores atingidos pelas enchentes. Os recursos podem ser acessados através de empréstimo ou financiamento para compra de materiais de construção e capital de giro. O prazo de pagamento é de três anos, com carência de três meses para pessoas físicas e seis meses para empresas. Lideranças dos municípios atingidos pelas cheias na região metropolitana foram ao Palácio Piratini em busca de apoio do Estado para recuperar a infraestrutura urbana e impedir novos prejuízos. Os prefeitos se reuniram com o governador, secretários e representantes da Defesa Civil. No encontro, ficou definido que uma comitiva com a presença de José Ivo Sartori vai a Brasília no final do mês discutir a liberação de recursos federais. Há projetos em execução que precisam de verbas para saírem do papel. Temos um projeto que começou agora em maio de estudos e de execução de obras. É um projeto de 225 milhões de reais. E nós temos outros três projetos que atingem a bacia do rio Jacuí, do rio Caí e do rio Sinos. Estes quatro já estão em execução e a nossa ideia é que eles vão ficar prontos entre seis meses e 18 meses, um ano e meio. O governador tem uma audiência com a presidente dia 30 para outros assuntos. Ele vai tentar agora, a partir de hoje à tarde, encaixar a nossa presença para ter esse debate com o governo federal. Estragos também em Cachoeira do Sul, na região central. O rio Jacuí não para de subir e já deixa famílias desabrigadas. A Defesa Civil do município começou um trabalho de prevenção para alertar os moradores que, em breve, as águas vão atingir as áreas mais baixas da cidade. O olhar distante do rosto que espia pela janela pode esconder saudade da casa que foi invadida pela água. A Adriana foi a primeira a chegar no abrigo montado pela Defesa Civil no pavilhão da Cotribá na última terça-feira. Esta vista da várzea do rio Jacuí, próximo a uma areeira, já dava dimensão do quanto o nível do rio Jacuí estava subindo. Ao chegar no bairro Cristo Rei, a situação se materializa, quando se vê de pertinho a água invadindo aos poucos o espaço em volta das casas. O rio Jacuí não para de subir e o arroio Amorim também já saiu do leito. Aqui, no bairro Cristo Rei, muitas famílias já abandonaram suas casas. A gente pode ver que muitas casas já estão fechadas. A Liane diz que não vai sair de casa. Mesmo com a água subindo, ela acha que não vai invadir a casa que já tem o alicerce alto do chão. Outros moradores se anteciparam e foram para a casa de parentes. A dona Laura, com medo, aceitou o convite da Defesa Civil, que fará a mudança dela e a conduzirá para o abrigo antes que a casa seja invadida e ela perca tudo. Quem não quer molhar os pés, usa a canoa. E mesmo que a chuva tenha dado uma folguinha, a natureza segue seu próprio curso, que resultará em mais desabrigados. Pelo que a gente conhece, infelizmente, ele sobe mais um pouco ainda. Quando ele está aqui, ele preenche esse espaço todo aqui. Aqui sai mais umas quatro famílias daqui agora. O norte do estado fica parcialmente nublado nessa sexta-feira. Na serra, sol com muitas nuvens. Em Caxias do Sul, possibilidade de chuva. A máxima não ultrapassa os 14 graus. No Planalto, o tempo também fica instável. Em Passo Fundo, período de nublado e chuva. Mínima de 9 graus. No noroeste, o dia será de sol e nuvens. Faz 8 graus ao amanhecer. E a máxima atinge os 18 graus em Cruz Alta. E assista ainda nesta edição, na série especial sobre o estádio olímpico, a geração das conquistas históricas do Grêmio na década de 80. E logo após o intervalo, o comércio de Santa Maria recupera o fôlego e volta a contratar no final do primeiro semestre. Em Passo Fundo, novos empreendimentos imobiliários garantem manutenção de empregos na construção civil. A gente volta já. A região leste terá uma sexta-feira de instabilidade. Em Porto Alegre, sol e muitas nuvens. Pode chover a qualquer hora. As temperaturas variam dos 11 aos 21 graus. Em Guaíba, o tempo fica nublado, com abertura de sol ao longo do dia. Máxima de 21. No litoral norte, sexta-feira, de sol e nuvens, com possibilidade de chuvas. Máxima de 19 graus em Tramandaí. Dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregos de Santa Maria na região central do Estado mostram que a cidade está contratando mais do que demitindo. As novas vagas surgem principalmente no comércio, setor que, depois da crise, nos primeiros meses do ano, registrou recuperação em junho e julho. A reportagem é da TV Unifra. Um negócio de família que passou de mãe para filha. Esta loja de vestuário existe há 59 anos em Santa Maria. E os proprietários já se preparam para abrir uma quarta loja em 2016. Para atender a demanda, também foram realizadas novas contratações. Uma neste mês, três em junho e cinco no mês de maio. Nós precisávamos de mais pessoas em determinados setores, com a loja aberta em maio, que gerou também mais cinco empregos. E nós estamos bem satisfeitos porque conseguimos manter o mercado, as nossas vendas. Nesta loja de revestimento cerâmico também foram feitas admissões. O empreendimento é o terceiro de uma rede de lojas na cidade e abriu as portas na segunda-feira. Só aqui são novas cinco contratações, que até o final do ano devem aumentar. Santa Maria é um polo regional, uma região que tem um potencial muito grande, tanto no serviço como também na parte educacional. Então, ao pensarmos na crise, nós estamos investindo. Para a Câmara de Dirigentes Logistas, CDL de Santa Maria, o saldo é positivo. O primeiro semestre, ele fechou o deficitário. Nós tivemos maior número de demissões do que admissões. Mas o que aconteceu de bom agora, que em junho nós já podemos observar uma recuperação no nível do emprego. O comércio de Santa Maria, em junho, já contratou mais do que demitiu. Aqui que eu atribuo isso. Já é a expectativa do final do ano. Nós entendemos que realmente não dá para ser ingênuos. Nós vivemos um momento apertado na economia. Mas as empresas também estão depositando uma confiança muito grande no melhor momento de negócios de toda a comunidade, que é no final do ano. Para quem está em busca de emprego na cidade, a experiência conta pontos. Foi o caso de Márcia. Cada vez que você tiver mais conhecimento e souber trabalhar, ter de ter em uma determinada área, você nunca vai ficar sem trabalho. Acho que falta muito a mão de obra especializada. E um estudo nacional aponta passo fundo como a oitava cidade no ranking de potencial imobiliário aqui do Estado. O dado é reforçado pela construção civil. Trabalhadores do setor têm vaga garantida. Apesar do momento que o país vive, os empreendimentos não param de crescer. A reportagem é da UPF TV. Se para alguns setores o momento é de pisar no freio e esperar para o que vai acontecer, para o setor da construção civil a situação é diferente. A hora é de investir e mostrar produtos. Isso porque o setor vem aquecido nos últimos 10 anos. Em algumas épocas mais, agora menos, mas sempre constante. Passo Fundo, até pouco tempo atrás, não tem um dado atual para confirmar isso, mas era a segunda cidade no Estado do Rio Grande do Sul que mais construía per capita, ou seja, nós só perdíamos para Porto Alegre em matéria da construção civil, ou seja, a indústria da construção civil em Passo Fundo é muito forte. E isso, obviamente, atrai investimentos de fora e atrai pessoas interessadas em ter um estabelecimento, uma casa, uma residência, um apartamento em Passo Fundo. E isso também movimenta a economia local. Esse empreendimento em Passo Fundo é um exemplo disso. Aqui, maquetes de prédios com propostas diferenciadas. Esse, totalmente comercial, com previsão para entrega na metade do ano que vem. E o detalhe, já está todo vendido. Esse outro, ali, as salas comerciais com residências. O conceito partiu do jeito de viver e morar do Nova Iorquino. Uma mistura de praticidade com tecnologia. E o setor imobiliário, dentro daquela localização específica da cidade, onde ele está situado, ele tem uma valorização muito maior até do que qualquer tipo de negócio no setor financeiro. Temos um fator muito importante que eu diria que é a agricultura. O agronegócio aqui nessa região é muito importante e faz com que circule uma quantia muito grande de dinheiro em função, principalmente, dos últimos anos, das safras, boas safras que nós tivemos. E se prédios e condomínios continuam sendo feitos, é um exemplo de que, para esse setor, a roda da economia segue girando. É uma área que não enfrenta o problema do desemprego. De acordo com Osório, uma média de 30 demissões são feitas por mesmo sindicato. São trabalhadores que saem de uma empresa e migram para outra. Aqueles verdadeiros pedreiros que trabalham mesmo estão empregados. O que os especialistas apontam é que, nesse momento, o que predomina é o investidor. Não que não haja dinheiro. Nós sentimos que, na verdade, existe um medo das pessoas, de o que pode acontecer, o que vão fazer. E isso acaba implicando um aumento de uma recessão que, sim, existe. Mas, ao nosso ver, não é tão grave como é propalado. Tem muita gente que tem dinheiro, que não sabe o que fazer com o dinheiro e quer investir em alguma coisa. Imóvel é o melhor negócio para investimento. Eu não sei notícia até hoje de alguém que tenha perdido dinheiro com investimento em imóvel. A sexta-feira será de tempo firme no oeste do estado. Em Uruguaiana, na fronteira, mínima de 8 e máxima de 20 graus. Em São Borja, o dia vai ser de sol com algumas nuvens. A máxima atinge os 22 graus. O amanhecer vai ser de temperaturas baixas em Alegrete, mínima de 7 e máxima de 20 graus. E veja, depois do intervalo, na série sobre o Estádio Olímpico, a geração das conquistas históricas do Grêmio na década de 80. É já já. A região central do estado terá uma sexta-feira de sol e nuvens. Em Santa Cruz do Sul, a mínima fica em 10 e a máxima atinge os 19 graus. Em Santa Maria, o dia fica ensolarado, com algumas nuvens no decorrer do período. Mínima de 9 graus. O mesmo se repete em Cachoeira do Sul. Máxima de 19. No início dos anos 80, o Estádio Olímpico finalmente ficou pronto. E um ano depois, o Grêmio iniciou uma trajetória de grandes conquistas. Na quarta reportagem da série sobre o Olímpico, os títulos do Campeonato Brasileiro a Libertadores e o Mundial de Clubes são lembrados pelos craques tricolores daquela época. Depoimentos exclusivos gravados pela equipe da TVE. Eu sou do meu tricolor, meu único amor. E aquele time começou aos pouquinhos, porque a gente já vinha uma bagagem, todo mundo treinando junto, né? Começou aos pouquinhos a dar certo, foi indo, foi indo e chegamos lá. A semifinal, na final, fomos campeão do Brasil contra o São Paulo, que a gente tinha perdido em 3x0 lá. Ganhamos o jogo aqui 2x1. E fomos para lá com São Paulo, com 7 jogadores de alto gabarito e jogadores selecionários, né? O Magidário Pereira, que era o Uruguai, também da seleção. E conseguimos aquela vitória, que foi o primeiro grande passo do Grêmio ser conquistador além fronteiras do Rio Grande do Sul. Chuveiro na área para Renato Sá, subiu para a cabeçada, atrasou para o Baltazar, batou o peito, experimentou uma poupa, tirou... Gol do Grêmio Baltazar! 1x0, senhores, pode fazer do Grêmio com 77 anos, campeão brasileiro em 1981. Eu tenho da decisão da Libertadores. De que... E eu sempre fui de acordar cedo. E a gente... Quando eu acordei, cheguei na sacada ali, olhei e a gente já viu o movimento, né? E aquilo começava a fazer com que você começasse a fazer um filme do que aquele dia traria, né? Para ti na sua trajetória profissional, na sua carreira no clube. E aí eu escutava aquele, sabe? Parecia que era uma... Uma cavalaria vindo, sabe? Uma guerra. Aí comecei a... A lágrima a sair, entendeu? Que aí eu vi que realmente... Que... As grandes batalhas, as grandes disputas, É daqueles homens que... Que tem perseverança, que quer e que busca. Grêmio, Grêmio... Atenção, entrou o César de cabeça, gol! Gol! Grêmio, Grêmio... Nós somos campeões da América Grêmio, Grêmio... Nós somos campeões da América Grêmio, Grêmio... Nós somos campeões da América Renato, Renato ameaçou um drible Insistindo contra Jerônimo Puxou para o fundo de campo Driblou de novo Preparou Ainda bola com o Renato No fundo Vai cruzar Uma bomba Gol! Está Caio livre pela ponta esquerda Bola passada para Caio Recolheu Dominou Cercado pelo Vermaer Procura passar pelo Vermaer Dominou De perna direita Levantou para Tarcísio Deixou passar para Renato Preparou De perna esquerda Ativa Gol! 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 Quando chegamos aqui Contrato com o torcedor Aí que a gente caiu a ficha Da grandiosidade Da nossa conquista Aí que tu vê mesmo Que realmente Tudo Tudo isso aí A Libertadores O Mundial Tudo Valeu a pena Uma coisa que Que fica gravada Sabe? E amanhã As conquistas Tricolores Na década de 90 E a exemplo Do que aconteceu No último final de semana Na partida entre Inter e Goiás Pelo Campeonato Brasileiro A Secretaria do Turismo e Esporte Do Estado Firmou parceria agora Com o Grêmio Para arrecadação De donativos A população atingida Pelas cheias No Rio Grande do Sul E quem for arena Neste sábado Assistir a partida Entre o Tricolor Gaúcho E o Esporte Recife Vai poder participar Dessa campanha Quero aproveitar Quero aproveitar aqui o espaço Para fazer este chamamento A torcida gremista Para que venha Neste sábado No jogo entre Grêmio e Esporte Trazer a sua contribuição De alimentos Arroz Feijão Óleo Pode ser também A caixinha de leite Leite em pó Preferencialmente Estes alimentos Que serão mais fáceis Também a guarda E também a locomoção Desses alimentos Então São alimentos não perecíveis Para que você possa fazer A sua contribuição E você aí de casa Também pode ajudar Quem precisa de apoio Para superar os prejuízos Causados pelas enchentes Nos últimos dias Milhares de gaúchos Sofreram com as chuvas E temporais Enfrentaram as cheias Os alagamentos E tiveram que sair Das suas casas O sol pode até aparecer Mas quem foi atingido Continua precisando De solidariedade Na capital Você pode procurar A central de doações Do Estado No centro administrativo Da avenida Borges de Medeiros 1501 Nas cidades do interior Os postos Da Brigada Militar Corpo de Bombeiros E Banrisul Estão recebendo As doações Apoio TVE É importante ajudar Nós voltamos amanhã Às sete e meia da noite Com novas informações Uma boa noite para você E até lá Ótima noite E até amanhã Música 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 Música